Tá tudo muito, muito, muito bem cuidado, tudo muito maravilhoso, as comidinhas são incríveis, a casa é incrível. Eu adoro qualquer tipo de festival, é uma paixão minha, eu sempre adoro todos os festivais, mas nunca tive a oportunidade de ir pra algum fora do Brasil. Teve o show da Gaga aqui também, foi incrível. Eu tô bem ansiosa pra hoje porque é o nosso último dia e cada vez mais a gente tá numa vibe mais gostosa entre a gente, assim, cada vez crescem mais. A gente acabou de ter um churrasco incrível aqui em casa, assim, muito gostoso. My favorite barbecue. A gente teve essa experiência, eu também tive uns brinquedos muito lindos, a gente fez fotos muito lindas. Cada fim de semana rodam 300 mil pessoas, então foi muito louco essa experiência, o festival é muito grande. Todas as pessoas envolvidas são muito legais, sabe? Tudo que a gente tá recebendo com muito carinho, sabe? Tudo tá preparado pra nós. E é isso, adorei o Coachella, tô muito feliz de estar aqui. Tchau, tchau.